Cês acharam que nem ia ter vídeo hoje, né? Mas é que é compromisso, rapaz. Então, vamo que vamo no 2 em 1. Duas notícias e um vídeo só. Fãs se revoltam com Simone e Cimária e a Luísa, da dupla Luísa e Maurílio, faz um grande anúncio ao citar que irá retornar aos palcos. Cara, só queria saber por que esses mostoqueiros colocam barulho, escapamento, véi. Eu só queria entender, só. Que pra mim isso daí é loucura, é doideira. Mas enfim. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Vamo, galera, já vai deixar o dedo no like aí, rapaz. Vamos deixar 3 mil likes neste vídeo. É uma meta que a gente sempre impõe aqui pra vocês. Porque isso faz com que o nosso material chegue em outras pessoas para essa família TV, meu sertanejo, continue crescendo. Então deixa o dedo no like e comenta aí abaixo sobre a treta da Simone e Cimária com os fãs. E também sobre a Luísa da Luiz Maurílio. Bom, se inscreve no canal aí também. Vamos atingir 970 mil inscritos rumo a 1 milhão de inscritos, né? E siga a gente lá no Instagram, turma. Muita notícia massa. A gente acabou de fazer um anúncio lá do Diego e Vitor Hugo com exclusividade. Então corre lá. Bom, vamos começar com a notícia dela, da Luísa Martins, a cantora Luísa, da dupla Luísa e Maurílio. Pra quem não sabe, né? Acredito que todo mundo sabe que o Maurílio veio a nos deixar, infelizmente. Pra quem não conhece a dupla Luísa e Maurílio, é uma dupla que tem diversos sucessos. E um dos principais hits deles é a música Sestou com S de Saudade. A música S de Saudade, participação de Zenete Cristiano. Sestou com S de Saudade, cheio de balada. O Maurílio, infelizmente, veio a nos deixar, né, turma? Foi um momento muito difícil aí pro homem e o Sertanete. Principalmente após a perca da Marília Mendonça, turma. E muita gente tava querendo saber se a Luísa ia voltar aos palcos, quando, né? E também se ela iria voltar carreira solo ou dupla, arrumar outro segunda voz. Como normalmente acontece. Então, ontem, a Luísa acabou publicando na sua biografia que ela irá retornar aos palcos e atualizou da seguinte maneira. Eterna primeira voz do Maurílio, cantora, compositora e empresária. E agenda, nessa parte aqui, que ela faz o amanício, né? Agenda aberta a partir de maio. E o contato para shows. O telefone, acredito que ela vai continuar lá na work show, né? Então, a Luísa irá retornar aos palcos aí. Em maio vai ficar ainda esse período de abril em casa. Até porque é um momento muito difícil, né? Ela que começou com o Maurílio desde lá de trás. Então, força aí para a Luísa. Aqui vai continuar aí carreira solo, para quem não sabe. Tem uma voz muito diferente, né? Acredito que vai dar muito certo, como já estava dando certo aí no mercado sertanejo. Agora vamos para as coleguinhas, turma. Isso mesmo. Bom, para quem não acompanha o Instagram, eu falo para vocês irem lá seguir o Instagram. A gente deu uma notícia lá, porque alguns FCs estavam marcando para a gente. FCs é uma sigla de uma palavra em inglês. Mas, tentando explicar para vocês, FCs é fã clubes, tá? Fã clubes da dupla. Então, fã clubes da Simone Simaria estavam divulgando esta imagem aqui, que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Onde, na imagem, está escrito desativado. Só voltarei quando tiver uma data certa sobre o lançamento do Bar 2. Para quem não sabe, Bar 2 é o DVD que a Simone Simaria gravou em 2020 no Villa Culture. Inclusive, eu fui nesse DVD. É um excelente DVD. É um DVD muito bom. E todos os bares das coleguinhas, sempre a galera fica muito ansiosa. Porque a Simone Simaria, elas lançam muitos singles, né, turma? Porém, o que faz sucesso mesmo, na minha opinião, das meninas, é o Bar das Coleguinhas. O primeiro Bar das Coleguinhas lá, que foi o Violão e o Nosso Cachorro, fez muito sucesso. Entre outras músicas lá daquele DVD, o primeiro DVD, Bar das Coleguinhas. Então, é uma vibe muito massa. Eu fui lá no DVD, foi uma vibe sensacional. E elas acabaram engavetando, aguardando, ou muita gente não estava entendendo o que estava acontecendo, porque este DVD não saía. E sempre quando perguntavam a Simone Simaria, elas falaram, né? Não elas, mas o escritório, a assessoria e tudo mais. Falavam que estavam aguardando que iria sair, que iria sair, que iria sair. E os FCs acabaram cansando, né, de esperar. E acabaram fazendo essa manifestação, cancelando todos os FCs. Não todos, tá, turma? Porque tem gente que não compactua com essa atitude de alguns FCs. Mas, uma boa parte aí de FCs, pelo que eu vi, acabou desativando. E após a nossa publicação lá no nosso Instagram, o Léo Dias viu, porque o Léo Dias segue a gente lá no Instagram. Ele vê muitas matérias nossas e acaba se baseando, né, pra fazer pauta e tudo mais. Eu achei muito massa. Ele fez uma matéria falando sobre este... essa revolta aí dos FCs, porque não saía o DVD da Simone Simaria. Pra quem não sabe, saiu uma música deste DVD, que é a música Rapariga, que eu gosto demais dessa música, inclusive. Eu acho que é uma vibe muito Simone Simaria, já que nos últimos singles eu não estava gostando muito de algumas músicas. Aquela do Baldinho, sabe? Pra mim, aquilo aí não é Simone Simaria, tá, turma? Simone Simaria é tipo essa música aí, Rapariga. É o Bar das Coleguinhas. Então, por isso que todo mundo tá esperando aí o novo DVD da Simone Simaria. E aí, o que aconteceu? O Léo Dias fez aí lá a matéria da revolta dos FCs e a assessoria de imprensa da Simone Simaria acabou fazendo, criando uma nota explicando o porquê não lançaram o DVD que foi gravado em 2020. A assessoria acabou publicando a seguinte nota. Simone Simaria estão preparando um grande lançamento do Bar das Coleguinhas 2 para seus fãs. É um projeto muito esperado na carreira. Preparado com muito carinho e cuidado, que envolve uma ação de mídia e público. a data inicial de lançamento do EP1. Embora não tenha sido divulgada de forma oficial, precisou ser remarcado devido à estratégia de planejamento que estava sendo feita. Pô, sendo um planejamento de 2020 para 2022, quase dois anos, velho! Te contou o negócio, hein, velho? A partir do dia 16 de abril, as irmãs cumprem agenda de shows no Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Em breve acontece o lançamento oficial. É de suma importância a apresentação desse projeto, gravado em 2020, que precisou ser adiado todo esse tempo por conta da pandemia e afastamento dos palcos. Está chegando a hora de lançar e anunciar a nova turnê para a estrada, com um repertório que traz grandes músicas e muitas novidades. Em tempo, ontem, as artistas foram surpreendidas com a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube e com a música Vontade de Morder, lançada há dois meses, com a participação de Zé Felipe. Mostrou aqui a agenda de abril, inclusive abril. Só tem seis shows, hein, de Simone e Simária. Eu acho que o fã clube, turma, vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que eles estão cansados de ir nos shows e sempre ter as mesmas músicas de Simone e Simária, sabe? Aí a gente começa a comparar com outras duplas sertanejas, podemos dizer a Mayara e Maraís, que elas estão direto ativas na internet, direto lançando músicas, sabe? Lançando novas turnês e tudo mais. E, querendo ou não, os FCs da Simone e Simária, eles ficam de olho em outros FCs, em outras duplas, né? E acaba vendo que Simone e Simária está muito longe dos palcos, às vezes focado mais em lançar singles ou publis no Instagram, como elas são muito fortes de propaganda. Eu não tenho nada contra Simone e Simária, eu amo elas. Mas a gente é notório, eu amo pipoco, como eu sempre falo, não fico em cima do muro. A gente vê as meninas fazendo muitas publis e isso é muito bom no Instagram. Mas tem que dar uma atenção para a carreira também, tem que focar a carreira também, né? Porque se você só ficar fazendo publi, os FCs, todos os fãs que acompanham a dupla vão deixar para lá, pô, o fã lá tenta saber notícias, alguma interação diária ali das artistas, eles veem que as artistas não estão nem aí. Os FCs também vão pegar um momento que não estão nem aí, tanto é que fizeram essa manifestação que eu acho notória. Tem alguns fã-clubes, não estou falando de Simone e Simária, em geral, assim, tem alguns e os caras são muito bitolados, o pessoal é muito bitolado. O pessoal é muito hardcore, assim, sabe? Em algumas atitudes, não tende a olhar a história por outro lado, sabe? Sempre é a linha de raciocínio deles e pronto, acabou. Mas, enfim, a minha opinião é essa. Eu acho que Simone e Simária deveria lançar logo esse DVD, deveria fazer mais shows no Brasil, porque desse jeito, mesmo elas sendo gigantes, chega uma hora que ninguém vai se interessar. Ah, vai ter show aqui da Simone e Simária no CTN. Pô, pra que eu vou lá no CTN que no último show vai ser a mesma coisa? Entendeu? Então, eu acho que é legal tentar dar uma focada aí na carreira, dar uma focada aí, principalmente aparecer mais nas redes, interagir. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, essa é a minha opinião. Se você não gostou, comenta aí pra eu saber a sua opinião, tá? Tchau, obrigado. Apertando botãozinho vermelho. Fumé, gente, Marta. Tchau, tchau.